Oi, eu estou fazendo um upgrade no sistema de som da minha moto e aí como eu tô ficando muito satisfeito com o resultado que obtive até agora, eu resolvi fazer um vídeo para mostrar esse equipamento, como esse equipamento vai ficar oculto, vai ficar guardado dentro da motocicleta, não dá para ver depois, muita gente me pergunta informações sobre a moto, sobre questões até técnicas, então eu resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar, então se você curte motocicleta, se você curte lance de som, aí acompanha aí que eu acho que vai ser bem bacana, bora lá? O equipamento em si é esse daqui, é dessa empresa, desse fabricante aqui, que chegou para mim, na verdade chegou para mim ontem, ele é um tocador de música digital, o aparelho em si é esse aqui, e como é que funciona? Ele aceita um SD card que já está aqui dentro, instalado, ele aceita o pendrive, tem uma entrada aqui para pendrive também, né? E ele aceita um MP3, então dá para ligar de várias formas, só a título de curiosidade, nessa motocicleta já vem, já existe um rádio, né? E além do rádio existe uma porta, que é uma porta para a disqueteira, que basicamente é esse equipamento aqui, essa aqui é uma disqueteira convencional, né? Então você tem uma abertura aqui, onde você vai colocar os CDs, né? Tem um controle remoto, e você pode, pode fazer a, ouvir as músicas, né? Esse aqui é uma disqueteira para 10 CDs, existe disqueteira para outros, outra quantidade de CD, né? Então na Goldwing ela já tem, na Goldwing ela já tem o sistema de som, né? Que é controlado por aqui, e algumas coisas por aqui, então também tem uma espera que a gente fala, que é para a disqueteira, que é no caso da disqueteira digital, é esse aparelho aqui. Então o funcionamento, basicamente é assim, ó. Funcionamento, basicamente é assim. E aí, você tem FM, e também o Samuel, que é do canal, que é, fala, um pouquinho. Você tem as memórias de FM aqui. É bem legal, então tem um controle de volume, tá, 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 né? Além desse, desse FM, e AM também, existe o auxiliar. O auxiliar, que ele vai aparecer ali, ele é aqui, ó, tem um, a gente coloca um, um, um outro celular aqui, e nesse celular aqui, você, ouve também músicas por ele. Só que nesse sistema aqui, ele só toca a música, então você tem o controle aqui de volume, né? Mas não tem o controle de, de, de som, efetivamente, de troca de música. E nesse sistema novo, que é, ativado por aqui, ó, tem o modo CD aqui, né? Tem o modo CD aqui. Aí liga a disqueteira. No caso, ele tá lendo o que seria o CD 1, né? Música 3, o CD 1. E aqui você vai trocando as, as faixas. Música 3, o CD 1. 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 Aí ele permite uma infinidade de músicas, né? Eu acho que 99 pastas e 99 músicas em cada pasta, que seria, que seria cada CD. A instalação definitiva... Vamos aumentar um pouquinho, né? Vamos aumentar um pouquinho, que essa música vale a pena. Aqui no porta-malas traseiro, né? Existe um lugar, como se fosse um fundo falso. E aqui é o lugar onde vai ser instalado o aparelho, então aquele aparelho que tá lá na frente, ele vem, ele vai ficar instalado aqui, por exemplo, né? Ele tem um LED aqui, que significa que ele tá lendo, né? E aí tem... E aí tem as opções de colocar o pendrive ou de colocar o MP3 ou manter no SD Card. E aí, independente disso, pode continuar usando o celular como eu já usava ou... 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 As faixas AMFM. Ou... As faixas AMFM. 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 As faixas AMFM.